Eu já tava com saudade quando te levei embora Imagina agora, sozinho nesse quarto e a vontade é mil Essa hora Era pra gente tá fazendo café, eu esquentando seu pé, não indecisando o filme Tô te perguntando o que cê quer comer hoje Te oferecendo um doce, cê tentando seu fit Imagina agora, como eu queria isso agora Eu já tive amigo bom, já tive namorada, tive parceria de rolê Agora eu tenho tudo em você Agora eu tenho tudo em você O que é mais que eu vou querer? Eu já tive amigo bom, já tive namorada, tive parceria de rolê Agora eu tenho tudo em você Agora eu tenho tudo em você O que é mais que eu vou querer? Uou, 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 uou E era pra gente tá fazendo café, eu esquentando seu pé, não indecisando o filme Eu te perguntando o que cê quer comer hoje Eu te oferecendo um doce, cê tentando seu fit Imagina agora, como eu queria isso agora Solta a voz, canta pra gente E eu já tive amigo bom, já tive namorada, tive parceria de rolê Agora eu tenho tudo em você Agora eu tenho tudo em você O que é mais que eu vou querer? Eu já tive amigo bom, já tive namorada, tive parceria de rolê Agora eu tenho tudo em você Agora eu tenho tudo em você O que é mais que eu vou querer? E eu já tive amigo bom, já tive namorada, tive parceria de rolê Agora eu tenho tudo em você Agora eu tenho tudo em você É mais que eu vou querer Agora eu tenho tudo em você É mais que eu vou querer É mais que eu vou querer Obrigado.